Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e hoje eu quero te ajudar a economizar aquela graninha no delivery. A gente vai fazer aquela tortinha do McDonald's, sabe aquela tortinha crocante de maçã com canela? Mas ó, pode fazer de banana também, então bora! E pra começar a fazer a nossa tortinha maravilhosa, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a massa. Afinal de contas ela precisa dar uma descansadinha. Então pra isso eu vou fazer aqui numa tigela, mas se você quiser pode fazer numa batedeira com gancho, mas não tem muito trabalho aí pra fazer, então vamos lá! A gente vai colocar na tigela a farinha de trigo, o sal, o ovo, o óleo, o vinagre, a água aos poucos e aí a gente vai misturar essa massa e a gente precisa trabalhar por mais ou menos uns 15 minutinhos. Vai sovando essa massa, a gente quer ela bem lisinha e elástica e que ela não grude nas mãos. Se você sentiu que a sua massa tá muito seca, pode borrifar um pouquinho de água. Se sentiu que ela tá muito molhada, pode adicionar um pouquinho mais de farinha. A gente só quer uma massa bem uniforme. Aí você vai embrulhar em plástico filme e vai deixar descansar na sua geladeira por pelo menos 30 minutos. É muito importante pra ela poder descansar o glúteo. E agora vamos lá fazer o nosso recheio. Aqui eu tô fazendo o de maçã com canela, que é o que eu mais gosto. Mas é claro que você pode fazer de outras frutas, inclusive também o que eles vendem que é de banana. Se eu não me engano teve uma época que tinha até de cereja. Me confirma se eu tô assim enganada, mas eu acho que tinha. Pode fazer também se tiver uma cerejinha sobrando aí do Natal, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar na panela as maçãs bem picadinhas, O suco de limão, a água e um pouco de açúcar. Aí você vai dar aquela boa misturada, vai tampar a sua panela e vai deixar cozinhar em fogo bem baixinho por mais ou menos 15 minutos. Ou até que suas maçãs estejam cozidas. Chegou nesse ponto a gente precisa deixar bem cremoso. Pra isso eu vou colocar um pouco de amido de milho diluído em água. E também se você quiser aí no caso pode colocar a canela em pó. Eu tô colocando aqui bastante porque eu gosto. Aí você dá aquela boa misturada, continua cozinhando até ficar um creminho mesmo, tá? E aí depois pode levar pra gelar. E pra de montagem dessas belezinhas. Deixa eu já te dar uma diquinha muito legal. Que se você tiver aquele cilindro de abrir... Ah, tá difícil a palavra hoje. Abrir massa de macarrão. Você pode usar. Porque a gente precisa de uma massa bem, bem fininha. Pra aquela pipó que fique crocante, sabe? Quando a gente fritar. Aqui eu vou abrir no rolo mesmo porque eu acho que é o que a maioria tem por aí. Então trabalha aí esse muque e abre essa massa bem fininha. E aí você pode cortar aí uns retângulos do tamanho que você quiser. Você vai colocar o seu recheio, mas toma cuidado pra não exagerar. E aí você vai passar um pouquinho de água assim nas bordinhas. E fechar com a ajuda de um garfinho. Como se a gente estivesse fazendo um pastel mesmo. Você precisa fechar muito bem. Qualquer pontinha que ficar aberta na hora de você fritar. Vai explodir, vai estourar óleo pra tudo quanto é lado. Então realmente toma cuidado aí na hora de você fechar, tá? Presta bastante atenção. Feito isso, agora é só a gente fritar em óleo bem quente. Até ficar tudo bem douradinho. E pode fritar igual pastel mesmo. Dando aquelas jogadinhas de óleo pra criar aquelas bolinhas bem gostosas. E aí se você quiser, pode passar aí numa tigelinha com açúcar e canela. E já tá pronta. É só aproveitar. E aí, gostou dessa receita? Eu espero que sim. E já deixa aqui nos comentários qual que vai ser o seu recheio. Porque eu quero saber. Vai que você inventou algo bem diferentão. Conta aqui pra gente. E também me conta se você quer outras receitas assim secretas desses fast foods que eu tento trazer aqui pra vocês. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Deixa aquele seu like com muito amor. Porque esse é o empreendedor do canal a crescer. E dá uma olhadinha nos vídeos aparecendo aqui do lado. Que eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.